Que tal deixar o seu lar mais alegre? Hoje é dia do quadro Me Adota. Conheça agora os cãezinhos que estão para adoção. E no quadro Me Adota de hoje, vamos conhecer três cãezinhos super fofos que estão prontos para receberem um lar. Buddy é um animalzinho super dócil e adaptável com outros cachorrinhos, porém com gatos ele jamais é sabiado. Buddy está no abrigo desde filhotinho e ainda esperando conhecer o amor de uma família. Já está vacinado e vermifugado. Já o Boris, ele está no abrigo há mais de dois anos, só esperando sua família. Já está mais velhinho, por isso é bem calmo e adora carinho. Já está vacinado e vermifugado também. E agora a gente conhece o Mussum, que chegou no abrigo há mais de três anos, quando ainda filhotinho. Espera até hoje para dar amor para sua primeira família. Ele é um cachorro muito carinhoso e cheio de energia. Já está vacinado e vermifugado também. Também.